Uma combinação perfeita entre a GTX 750 e o processador I3 Te dá uma máquina que você consegue jogar muita coisa E ainda tem um desempenho incrível Máquina Nexus, link na descrição Yo! Ó, X1, Mortal Kombat Estou aqui com uma pessoa Esse joga bem Eu dei pau no Drizzy, foi fácil Nolipão foi fácil Estou aqui com Terror Games Bionic E aí, meu amor, tudo bem? Então, Patife, aqui tem um oponente à altura Aqui tem um oponente à altura Eu vou regaçar sua cara, fica vendo Não está à altura, você está um pouquinho acima E ele vai de Kung Lao porque é apelão Kung Lao é apelão, porque está contra as regras De Kung Lao É mesmo? Você pode jogar com o Kuzin? Com o Kuzin? Não, eu gosto do Kuzin Você ficou sabendo que o Kuzin é o primeiro lutador gay do jogo Do Mortal Kombat? Pois é, eu fiquei sabendo Por isso que eu gosto tanto dele Ah, não, começou Filha da puta Ai, ai Peguei Ah, peguei, garoto Peguei, garoto No esqueminha Ai, está de novo? Ai, caiu de novo no congelamento, rapaz Fica com frio não, Terrorzinho Fica vendo Cadê o seu chapéu? Perdeu o chapéu? Perdeu o chapéu? Ai, eu errei também Não, vai Opa Opa, Pati Calma, Terror Calma, Terror Calma, Terror Nossa, velho Toma essa aí É o Tarzan, hein? É, moleque Ai, ai, ai Não, não Não, Overhead Filha da puta Ai, calma Ai, ai Ai, não, eu errei Puta Que mentira, velho Acho que acabou, hein? Opa, primeiro round, hein, Terror Não, brincando Não estou brincando Obrigado Nada muito sério Pode jogar agora? Esse chapéu que rodou piano um cu Vem, agora pode Ai, filha da puta Ai, ai, ai Ai Ah, não, velho Eu dou o primeiro golpe Não entra o combo, mano Calma, Pati Opa, Pati Opa, esse combo break aqui, rapaz Peguei aqui, ó Olha só, olha só Olha aqui a apelaçãozinha Só o combo que eu sei, velho Ai, ai Filha da puta Não pode defender, hein? Não, eu acho que não Sou aqui na regação, rapaz Tá bom, então Defende aí Ah, não Entrei mais um Caralho, velho Não Não, não, não É assim que se mata no bagulho Tá ligado? Calma Last round, vai Meu Deus Ai, ai, ai Filha da puta Nossa, terror Que apelaçãozinha, né? Você Calma aí Peguei Peguei de novo aqui, ó Pra aquecer já você Opa Olha só, velho Combo breaker Ai, ai Respira Respira, patéfo Olha essa martelada Meu Deus Calma, pati Ó, ó Caralho Ih, moleque Gampino Tarzan, velho Deu até lag no jogo ali Nossa Não, não, não Ai, errei Nossa Eu ia te dar um brutales terror Eu ia te dar um brutales terror Não, não, não Não, ele pegou Não, não Fudeu Ai, caralho Não, fudeu Fudeu Zero pro terror Mas tem, calma Tem, tem, tem revanche ainda Melhor de três? Quer ir com o mesmo? Melhor de não Vou, vou trocar Pode ir com o mesmo Pode ir que, moleque Que o bagulho é louco Voltamos E é o seguinte O terror aí Já, já regou aí pra mim Ficou todo de, 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 de negocinho Né? Mas tudo bem Agora estamos de volta Eu vou dar tiro na sua cara Tira o porrado e bomba agora Eu vou bater com o meu pau na sua cara, terror Se você me respeita Vou colocar na fase da velhinha Peraí Peraí que deu lag pra caralho Peraí Peraí que deu lag pra caralho Vem, eu vou te enfiar o pau aqui Pegar na sua pistola, rapaz Eita Que horror, gente Vamos ver Meu Deus Ó, agora só quero Eu vou falar a real, entendeu? Já tô com o meu papelzinho dos combos aqui Agora o bagulho fica louco Eu também já Dei uma treinada no meu aqui Eu já vou começar assim, ó Opa Oplês Oplês Tá esperando quem aí? Ó, ó, a granada Peguei Peguei Ok, rapaz Eita porra, hein, terror Olha só Olha só Patife Patife Cadê o combo, cacete? Não era esse combo que eu queria Meu Deus Fudeu Ah, lembrei Lembrei, lembrei Ah, é isso que eu ia fazer É isso Não, ainda não é isso Ok Tirinho na cara ali no ar Eita porra, terror Ai, ai Nossa, o terror me pegar com o contra Esse filho da puta E fudeu Ok, terror Essa flechada aí É só flechada aí Cravada na teta A primeira sem pipê Você tá ligado Tá, é o aquecimento, né Aquecimento Exato Ah, tá Ai, caralho Ah, não tô acertando A mão do cabo Peguei Ah, não Isso aqui é bom pra eu respirar, entendeu Aí eu lembro da porra do golpe que eu quero Olha Meu Deus É, frente, trás, baixo, baixo, x Calma aí Frente, trás, baixo, baixo, x Ai, errei Tá, um a um, terror Terror Falta um, terror Pra você ver que eu sou corajoso Eu vou com ele de novo Você quer revanche assim, na lata? Eu vou com ele de novo, velho É um personagem que eu tô aprendendo a jogar Mesmo assim eu vou arriscar Eu tô sentindo que eu vou sair invicto Desse meu negócio Tudo bem, então Olha que apelação Começou uma apelaçãozinha Filha da puta, encaixou o combo Filha da puta Filha da puta Toma, desgraça aqui, ó Ah, não, 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 não Ah, toma essa, rapaz Ah, eu errei de novo, mano Ah, não Faz isso Não é possível, velho Eu tô muito burro, sério Aê É isso que eu quero entrar Não sei porque Ai, ai, ai Toma Ai, ai Uh Uh Ó, bombinha, bombinha Opa, flechada na cara aí, rapaz Ah, não, 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 não Não, 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 não Não, não, fodeu Essa técnica não dá certo, mano Com você, não Ai Ah, não Porque eu não defendi Toma Uou Ah, não Não Calma Olha a velhinha, olha a velhinha moscando aí já Pedindo pra ser arremessada na cara do terror aqui, ó Ó, ó Ih, caralho Velhinha Ah, jogou minha mãe Peguei Ah, não, não, não Não, lá, filha da mãe Ai, desgraça Caralho, peço Ai, de novo, mano Ah, porque eu tô pulando Vai tomar noção, velho Não, não Nossa Ah, verdade A velhinha me deu sorte, você viu Joguei a velhinha e ganhei Jogou a vovó É, sacanagem Fudeu Fudeu Ah, errei 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 Ei Ai, 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 ai Eu precisei trocar pro outro Aí, garoto Não, não, não Calma Ai, caralho Opa Caralho Não, não, não Burro Ah, não Puta, gastei minha barra Eu gastei minha barra, mano Ferrou Toma um gobi Não Ah, não Como que errei Ah Uh Uh, meu Deus do céu Não, ferrou Puta, ferrou Ai, ai, ai Não, não Não, não Não Ah, quebra combo Toma Olha, desgraçado Ai, ai Não Você perde Ó, você perde Sangue Eu piso nesse negócio aí Eu perco Não Não Ah Ah Eu perdi minha invencibilidade Não 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 Ó, pessoal Voltamos aqui Eu e o Terror Tamo continuando Jogando Porque é o seguinte Lá no canal do Terror Também vai ter um vídeo Como vocês sabem Só que o bagulho lá é louco Né, cajóia O bagulho lá é outro nível Lá, lá eu não Pati Tipo assim Ah Vou pegar leve Com esses caras Não Ah, você pegou leve Então, filha da puta Nossa Que cuzão Ó O vídeo do Terror Tá aí na descrição Também Cola lá E vê se lá Eu perdi também Terrorzinho, valeu Viu Um beijo na sua bunda Isso foi gostoso Aqui, ó Ah, demorou, velho Abração, galera Deixa eu gostar Nessa pão aí Eu quero ver, velho Galera Você até parou, né? Até parou de falar É isso aí, gente Um beijo Até a próxima E valeu Um beijo E valeu E valeu E valeu